Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito, muito sim, começando mais um vídeo no canal, gente, não esquece do like, se inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não for inscrita, e bora para mais um vídeo, gente. Hoje eu vim responder algumas perguntinhas de vocês aqui, que vocês me mandaram no Instagram também, e contar algo que provavelmente tá no título do vídeo, é isso mesmo, mas eu vou contar mais pro meio, pro final do vídeo, tá? Antes eu queria responder algumas perguntas básicas que vocês me mandaram lá no meu Instagram, pra quem não me segue ainda, meu Instagram é arroba maricvilhablog, tá? Então me segue lá pra acompanhar tudinho, e bora lá. Eu separei quatro perguntas, e depois a gente fala sobre o assunto que está no título do vídeo, vamos lá. Mari, no começo do canal você postava quantos vídeos por dia para ganhar inscritos? Bom, gente, meu canal, ele meio que aconteceu assim, meio que do nada, porque eu comecei, muita gente que é inscrita aqui no canal já tá cansada de ver essa história, né, mas enfim. Eu comecei como hobby, como tipo, eu só comecei pra relatar, guardar as memórias do meu casamento, do meu noivado e tudo mais, só que eu fui postando no meu canal, e aí eu vi que começou a dar uma proporção muito grande, mas eu postava porque eu gostava, eu não postava pra ter seguidor, nem nada, nem nada, foi uma coisa muito inocente, sabe? Aí depois eu comecei, gente, o que que tá acontecendo aqui, essas pessoas que tão me seguindo, como assim? Só que eu tinha muita vergonha, é, então eu não divulgava pra ninguém, eu tinha o meu canal, mas eu não contei pra ninguém, pro meu pai, pra ninguém, tipo, pra ninguém, eu não divulgava em lugar nenhum, porque eu tinha vergonha. Eu só postava e queria que as pessoas do YouTube vissem, não queria, mas as pessoas do YouTube vendo, tudo bem, eu não queria que ninguém da minha família soubesse, enfim, não queria que ninguém da minha família seguisse e visse meus vídeos por vergonha. Aí depois, quando eu vi que começou a tomar uma proporção muito grande, pessoas da minha família descobriram o meu canal sem eu contar, e aí eu fiquei, tipo, gente, o que que tá acontecendo? E aí acabou, né, que acabou se tornando um trabalho pra mim hoje, e quantos vídeos eu postava? Bom, gente, é, eu não tinha muito, eu não tinha dia certo pra postar vídeo, então eu postava um vídeo hoje, aí amanhã eu postava, aí depois de amanhã eu postava, mas eu acredito que eu postava umas três vezes por semana por aí, eu não tinha muito uma regra, até porque eu não era, não considerava um trabalho, sabe? Eu considerava uma brincadeira, um hobby e tudo mais, então eu postava, eu não postava até que bastante, não, eu postava três ou duas vezes por semana, eu não lembro muito bem. Mas eu não divulgava porque eu tinha vergonha, gente, então assim, meio que tudo aconteceu natural, o pessoal do YouTube começou a ver, começou a gostar, meu canal viralizou muito naquela época. Mário, você tem estrias e celulite? Gente, com certeza, que mulher não tem celulite e estria, né? Acho que é muito raro, muito raro mesmo. Eu tenho bastante celulite e eu comecei a ver, gente, que começou a nascer umas estrias do meu seio, eu fiquei chocada quando eu vi umas estrias brancas, eu fiquei, tipo, assim, what? Do nada, gente, do nada, do nada mesmo apareceu. Mas eu não me parto muito porque no peito, então, tipo, nem dá pra ver, nem quando eu tô de biquíni dá pra ver, que vocês sempre viram os vlogs aí quando eu tô de biquíni, não dá pra ver mesmo. E sim, gente, eu tenho, acho que toda mulher tem. Mário, você é muito reservada? Vejo que você não tem muito amigos. Bom, gente, acho que vocês já perceberam isso, e sim, eu sou muito reservada, eu sou do tipo de pessoa que quanto menos, melhor, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, se decepciona muito com amizades. E hoje em dia eu sou uma pessoa super tranquila, eu preciso de milhares de amigos. Acho que uma pessoa que eu tô, que eu gosto de conversar já é o suficiente pra mim. E tem pessoas que eu converso na internet, que são youtubers que vocês nem imaginam, porque uma coisa é fato, às vezes a gente traz uma amizade pra internet, e as pessoas destroem isso com mentiras, com picuinhas. Quantas amizades vocês não veem na internet, tipo, inventando mentira, querendo colocar uma pessoa contra a outra. E tem vários youtubers que eu converso, que vocês não têm nem ideia, eu converso no WhatsApp todos os dias, e vocês nem sabem, porque eu prefiro manter off, eu acho que uma amizade, nossa amizade tá super saudável, off, assim, eu acho que vai ficar melhor no off, do jeito que tá, porque, infelizmente, a internet tem gente boa, tem gente legal, tem gente incrível, mas também tem gente que misericórdia. Então, assim, eu tenho poucos amigos, sim, mas eu tenho bastante gente que eu conheci pela internet, bastante youtuber aí que eu converso bastante, que eu gosto muito mesmo de conversar. Mas, de amizade, amizade mesmo, eu tenho pouquíssimas, pouquíssimas mesmo, assim, quase, tipo, duas pessoas, ou três, que eu confio bastante, assim. Mas tem algumas youtubers que eu converso no WhatsApp, bato papo, coloco papo, como é que é que fala? É, bato papo, bato, coloco, jogo conversa fora, é, acertei, jogo conversa fora e tudo mais. Mário, você tem convênio médico? Sim, a gente não tinha convênio médico até a alicina C. É, a gente sempre passou no hospital público mesmo, mas quando a alicina C a gente via a necessidade de fazer um plano pra ela mesmo, pra ela ter um atendimento melhor e tudo mais. E aí, como a gente fez o dela, a gente aproveitou pra fazer o nosso juntos. Então, eu, o Vitor e ela, nós temos o convênio médico, o nosso convênio, o que a gente procurou, quando a gente fez, fez com o homem, a gente achou o mais baratinho possível que tinha, foi o mais em conta mesmo que tem, que tem os hospitais que atendem de perto da nossa casa. Eu acredito que é um dos convênios mais básicos que tem, é o que a gente tem. E a próxima pergunta que eu já quero contar pra vocês, que a Letícia perguntou, Mário, você pretende fazer alguma cirurgia plástica? E, rupam os tambores! Sim, gente! Eu não pretendo como que eu vou fazer, gente, como vocês leram aí. Sim, pasmem, eu vou fazer três cirurgias plásticas. Calma que eu vou explicar. Na verdade, é duas em uma e uma. Bom, gente, há muito tempo eu venho pensando sobre isso, já relutei várias vezes, já de início, né, quando eu decidi que eu ia fazer cirurgia plástica, eu já tinha desistido de fazer. Aí depois essa ideia me veio na mente de novo, porque o que acontece? Eu tomei a decisão que ia fazer cirurgia plástica há muitos meses atrás, eu estava até ruiva quando eu tomei essa decisão. Aí eu fui lá no médico, fiz todas as consultas, eu gravei pra vocês, eu vou postar acho que no próximo vídeo pra vocês. eu gravei fazendo avaliação com cirurgião, e aí depois eu desisti. Por que eu desisti? Porque eu ia viajar pra Nova York, eu ia fazer a viagem internacional. Aí não dava pra fazer os dois, porque a viagem é cara e cirurgia também é um pouquinho caro. Então eu tinha que escolher um dos dois. E é óbvio que eu escolhi entre o meu sonho, que era viajar pra fora. Porém, com a pandemia, esse sonho moiou, né? Pelo menos esse ano, não sei. Talvez a gente consiga até viajar no final do ano, eu quero muito. Mas vamos ver. Acho que não, porque a gente já tá quase na metade do ano, né? E tá quase acabando. Mas eu queria muito. E aí eu voltei, que é a ideia de fazer cirurgia plástica, gente. E... Ai, eu não vi hora de contar pra vocês, porque faz muitos meses que eu tô com isso na minha cabeça, gente. Muitos meses mesmo que eu tô pensando que eu ia contar pra vocês, mas eu tinha que fazer tudo certinho, todos os exames. Eu já fiz todos os exames pra fazer a minha cirurgia. Inclusive, eu gravei também, gente. Vai sair aí pra vocês. Eu sou de pessoa que acho que vocês já perceberam que eu só consigo contar quando meio que as coisas já estão certas. Então eu tô contando pra vocês agora, porque eu já fiz os exames, já tá tudo perfeito, já tá tudo ok. Já tá com a cirurgia quase marcada já. Então eu devia contar pra vocês que eu vou fazer as cirurgias plásticas. Bom, Mari, quais cirurgias plásticas você irá fazer? Bom, gente, uma é bem meio que óbvia que muita gente já me perguntou Mari, você tem vontade de fazer uma cirurgia no seu nariz? E sim, gente. Na verdade, meu nariz não me incomodava tanto. Até eu entrar nesse mundo da internet e ter muita gente falando Nossa, que nariz seco, não sei o quê. Aí começou a me irritar. Aí eu comecei a ver defeito no meu nariz. Uma coisa que antes eu não via, porque eu achava meu nariz fofinho até. Ó, meu nariz, se vocês forem ver bem, gente, meu nariz é igualzinho o da Sabrina Sato. O nariz da Sabrina Sato também é meio caído. Se vocês colocarem no Google aí, vocês vão ver. Se eu tentar achar uma foto, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Mas meu nariz, ele é meio caidinho aqui, tá vendo? Ó, se eu achar a foto do nariz da Sabrina Sato, eu vou botar aqui do lado. Eu acho que o nariz é idêntico no nariz dela. Mas meu nariz é meio caído. Esse lado, gente, é uma coisa que sempre falam na verdade, né? Que a gente sempre tem um lado do rosto que é mais bonito que o outro. Esse lado eu acho mais bonitinho porque tem um piercing. Mas desse lado aqui, eu acho que meu nariz, ele fica horrível desse lado, ó. Tá vendo que ele é bem caído e ele tem tipo uma lombadinha aqui. Mas esse não me incomoda tanto. O que me incomoda mesmo é esse negócio caído aqui. Então, gente, sim, vou fazer rinoplastia. Aproveitar também já pra melhorar, né? Que eu tenho um fio de septo e tudo mais. Então já vai melhorar, tipo, tudo. Vai ser perfeito. E eu tô muito ansiosa porque não vai melhorar de fazer. E as pessoas pararem de falar que meu nariz é feio. Que é bom parar de falar que eu tenho nariz de tucano, entendeu? Hashtag chora e recalcadas. E as outras duas cirurgias que eu vou fazer, gente, que na verdade é duas em uma, é na barriga. Sim, gente, vou operar a barriga. Eu relutei muito, na verdade eu não queria fazer. Eu vou fazer lipoaspiração junto com a abdominoplastia, tá? Eu, de início, ia fazer só lipo. Porque a lipo, ela não deixa cicatriz. Ela é feita pelo umbigo, então ele entra com o caninho, né? Que é uma canula, sei lá como fala. Que vai passando assim, sugando a gordura. Então ele não deixa cicatriz. De início, eu pensei em fazer essa. Por quê? Eu pensei, ah, no futuro eu quero ter mais um filho. Então eu vou fazer essa que não deixa cicatriz nem nada. E beleza. Aí depois de muito tempo eu falei, eu tenho que decidir. Ou eu faço cirurgia ou quero ter mais um filho, né? Porque não que isso vai me impedir de ter mais um filho no futuro, óbvio. Porque eu posso ter um filho daqui 4 anos, 3 anos. Isso não me pede nada. Só que meio que seria um dinheiro que eu daria em vão, entre aspas, assim. Mas aí eu pensei muito, 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 muito. E eu vi que a gente já tinha conversado diversas vezes sobre ter ou não mais filhos. E nós, no momento, nós não queremos mais filhos. Então eu decidi fazer junto com a abdominoplatia, que ela deixa uma cicatriz. Eu vou tentar achar alguma foto aqui de algum lugar que eu vi, na internet, da cicatriz que a abdominoplatia deixa. Ela é tipo uma cicatriz da cesárea. Ela é bem baixo, assim. Então, assim, nunca vai dar pra ver porque com biquíni tampa também. Então é uma cicatriz que, na verdade, só eu e meu marido vamos ver, na verdade. E também é uma cicatriz que eu fiquei meio, gente, será que vai ficar feio ou não? Mas tudo com tratamento, eu vou cuidar direitinho da cicatriz. E tem uma cicatriz que fica bem imperceptível. E eu até cheguei a pensar na possibilidade depois de ficar uma cicatriz muito feia. Fazer uma tatuagem em cima da cicatriz pra ver se tamparia, né, ou não. Mas isso é uma coisa que, no momento, não me incomoda, gente. A cicatriz em si da cirurgia. E... Vim contar pra vocês porque eu tava muito ansiosa. Acho que vocês também vão ficar muito animadas. Tô contando porque já é certeza que eu vou fazer. Já tô com todos os exames feitos, prontinhos, tudo perfeito. Então, eu tô com essa ideia, gente, à mesa. Pensa a minha ansiedade pra contar pra vocês logo. Eu tava muito ansiosa, tipo, muito ansiosa mesmo. E eu tô muito feliz porque eu vou fazer com o cirurgião que é muito top, muito top mesmo. É o mesmo cirurgião que operou a minha prima. A minha prima fez redução de mamas. E, se eu não me engano, ela tirou gordura também da barriga. Ela fez, tipo, uma lipo. E eu conheci o cirurgião através dela. Eu vou deixar até o Instagram dele aqui, gente, porque ele é muito top. Ele é um amor de pessoa. Eu gostei nele que eu vi que ele é um cirurgião muito humano, sabe? Então, ele pensa muito no bem-estar das pacientes. Enfim, é incrível. Incrível mesmo. Eu gravei pra vocês a minha consulta. Quando eu fiz a consulta, eu gravei tudo. Ele fazendo a avaliação no meu corpo pra ver o que seria ideal, o que ele achava. Tô certinho porque precisa você fazer uma avaliação com o cirurgião antes de você fazer a cirurgia, né? E aí, eu fiz. Eu vou soltar, acho que amanhã pra vocês. Eu vou ver se eu vou soltar amanhã. E aí, depois eu vou soltar depois o vlog também que eu fiz todos os exames. Mostrar tudo pra vocês. E tô muito feliz, gente. Muito animada pra minha cirurgia. Eu acredito que eu vou melhorar muito a minha autoestima. E... E é isso. E aí, gente, eu vou gravar depois um outro vídeo pra responder pra vocês tudo que vocês têm dúvidas sobre valores. Vocês sabem que eu sou muito aberto. Então, eu vou falar sim o valor que eu paguei na cirurgia. Porque não tem problema nenhum esconder de vocês. Eu sempre falo tudo, né? Pra vocês. Então... Eu vou falar tudo, tudo, tudo. Eu vou gravar, gente. No dia da cirurgia, eu vou gravar pra vocês. Que pode filmar. Eu vou gravar... Não a cirurgia em si, mas quando eu for internada, fazer a cirurgia. O pré-operatório, o pós-operatório. Eu também vou gravar pra vocês. Eu comprando os medicamentos que precisa. Eu preciso comprar, acho que algumas... Uma cinta, alguma coisa assim. E vou gravar também a minha recuperação, né? Que a recuperação é um pouquinho mais complicada. Eu meio que vou ficar debilitada, literalmente. Porque além de operar o nariz, eu vou operar a barriga também. Então vai ser uma cirurgia assim bem... Bem legal. Tô muito feliz de contar pra vocês. Isso era uma coisa que... Tava no meu coração há uns tempos, mas eu precisava guardar. Precisava guardar mesmo. Não vou falar que é um sonho fazer a cirurgia. Porque não é um sonho, mas é algo que eu queria bastante. E com certeza eu vou fazer fotos de antes e depois pra vocês. Eu posto lá no meu Instagram. Vou tirar foto do meu corpo e da minha barriga pra vocês verem como que tá e como que vai ficar. Acredito que vai fazer muita diferença mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí o Instagram do cirurgião que eu vou fazer. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem dúvidas e perguntas aqui que eu já até junto pra... O alarme do carro começou a picar agora. Ainda bem que eu já tô terminando o vídeo, né? Não o nosso carro. O carro que tá na rua. Pode deixar essa pergunta aqui que depois eu já vou gravar um vídeo geralzão respondendo as perguntas de vocês. E as perguntas que eu não souber responder. É claro que eu vou pedir ajuda do meu cirurgião pra poder responder pra vocês com muita clareza, tá? Não esquece do like, gente. Se inscreve aqui embaixo no canal. Beijão. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.